A entrevista do dia. Pronto, a nossa entrevista do dia hoje é com a médica veterinária, a doutora Pavarti Carvalho, né? E é um prazer recebê-la aqui no nosso programa, seja bem-vinda, tá bom? Obrigada, Cristiano, o prazer é meu. A doutora Pavarti é representante da empresa Berger, né? Do e representa os seguintes antiparasitários, o Nexgard, né? E o Nexgard é para cães e a gente vai falar hoje sobre os ectoparasitas, né? A gente, quem cria cão, quem cria gato, costuma muitas vezes ter problemas com pulgas, com carrapatos e doutora, eu queria que a gente começasse explicando quais os principais locais em que os pets podem pegar pulgas e carrapatos. Então, Cristiano, nossos amiguinhos, eles podem vir a pegar aí pulgo e carrapato em diversos locais, desde uma ida ao pet shop, um passeio na rua, um ida a creche, né? Um passeio no parquinho, enfim. Mas eles também podem pegar em casa. E é engraçado que muitos dos tutores, eles não sabem disso, mas eles também podem levar, os tutores podem levar esses parasitos para dentro de casa, seja num sapato, numa roupa, numa bolsa e aí eles acabam, né? Infectando aí os nossos pets. Existe uma época do ano onde a possibilidade é maior, aumenta as chances de o pet ser infectado aí com esses problemas ou acabar pegando as pulgas e os carrapatos? Então, normalmente a gente vê mais durante o verão, por conta das temperaturas altas, umidade alta, esse conjunto de temperatura e umidade alta acaba que propicia, né? Que esses parasitos, eles se desenvolvam melhor nesse período. Mas isso não significa que durante os outros, as outras estações do ano, a gente não tenha esses parasitos. Principalmente porque a gente vive, né? Em um país de clima tropical e isso faz com que a gente tenha aí variações de temperatura durante todo o ano. Então, isso ajuda muito a proliferação deles. Além desses dois mais comuns que a gente está citando aqui, existem outros parasitas que costumam acometer esses animais, além das das pulgas e carrapatos, ou esses dois são os que mais prevalecem? Esses são os principais que a gente mais consegue ver na rotina de clínica, mas também existem ácaros que formam aquelas chamadas sarnas, né? Sarnas tanto no corpo todo do animal, sarno em vidro. Existem também vermes intestinais que também podem ser transmitidos, inclusive aí, por esses ectoparasitos, né? Por uma pulga, o verme pode ser transmitido pela pulga, pela ingestão acidental aí de uma pulga. Então, existem diversos parasitos e diversas formas, inclusive, também de serem transmitidos. A gente costuma, geralmente, remediar e não prevenir. Os antiparasitários servem também na prevenção? Existem meios, melhor, fórmula melhor essa pergunta, existem meios de prevenir que o animal, de repente, seja acometido com esse problema? Com certeza. A melhor forma, realmente, é a prevenção. Principalmente aí, quando a pensa, né? Para a emissão, não só das doenças, né? Visíveis, vamos dizer assim, das doenças locais, né? Uma alergia, uma coceira do animal. A gente tem esse tipo de dano, mas também existem danos sistêmicos, né? A gente, aí, o animal, ele pode vir a ter uma alergia geral, ele pode vir a desenvolver uma anemia, existem doenças, inúmeras doenças que podem ser transmitidas por eles. Então, realmente, a melhor forma é o tratamento, é a prevenção, desculpa. Infelizmente, a gente vê muito disso, de ser tratado depois que o animal já está infectado. Mas a prevenção, ela deve ocorrer de... a indicação, né? A indicação é que ocorra, pelo menos, aí, uma vez por mês. Sim, sim. Justamente para que a gente previna tanto no animal, quanto também no ambiente. Então, vamos explicar a ação desse antiparasitário. O que ele faz para proteger o animal, doutora? Então, existem inúmeros produtos hoje no mercado que são para essa prevenção. Da Beringue, um dos mais conhecidos aí pelos nossos tutores, é o nosso frontline. O frontline é aquela pipetinha, né? Que a gente coloca no dorso do animal, mas a gente também tem outro que é um spray. Esses antiparasitários, eles agem no sistema nervoso desses parasitos, matando esses parasitos por uma intoxicação, como se fosse uma intoxicação. E aí, eles matam aí por essa hiper excitação, que a gente chama. Sim, sim. Essa é a ação dos antiparasitários. E aí, vai depender muito, né? Do tipo de antiparasitário que você está colocando no seu animal, do tipo de, do estilo de vida do seu animal, né? A Beringue acredita muito nisso, em individualização. A gente sabe que existem pets que só vivem dentro de casa, mas também existe aquele pet que viaja com o tutor, existe aquele pet que acompanha o tutor em todas as aventuras. Então, cada um desses animais, eles têm que ser tratados individualmente. A senhora falou que o período para ser aplicado deve ser pelo menos uma vez por mês. Por que que tem que respeitar esse período e o que acontece se de repente o tutor esquecer de aplicar no mês? A indicação é que seja mensal justamente para que a gente quebre o ciclo desses parasitos. A gente quebrando eles aí, né? Mensalmente, a gente protege não só o animal, mas também o ambiente. Porque quando a gente vê, né? O comum é que o tutor veja, ah não, só tem um carrapatozinho, uma pulguinha em cima do animal. Mas a gente tem que lembrar que de acordo com alguns estudos, somente 5% dos parasitos estão em cima do animal. 95% estão no ambiente. Então é muito, essa proporção é bem grande e ela faz com que a gente tenha, né? Que que fazer esse tratamento, não só do animal, mas do ambiente também, de uma forma bem mais assertiva, né? A gente tem que realmente fazer isso mensalmente para continuar quebrando o ciclo e para continuar tratando o ambiente. Doutora, quais são os antiparasitários que a Berig oferece em seu portfólio? Então, hoje nós contamos com duas famílias, que uma é a família Frontline e o outro é a família NextGuard. A família Frontline, nós contamos com três apresentações, justamente pensando naqueles pets que tem estilos de vidas diferentes. A gente tem o Frontline Top Spot, que é uma pipetinha, que é para aquele pet que ele tem um risco baixo de pegar pug, carrapato, aquele pet que só fica em casa, que não tem tanto risco, não tem acesso a outros animais. Como também a gente tem o Frontline Plus, que ele vem com uma molécula a mais, que é chamada de S-metopreno, que já é para aquele tipo de animal que ele já sai, ele já vai para uma creche, ele passeia, ele tem contato com outros animais. Então, esse Frontline Plus, ele traz uma molécula a mais que ajuda não só no animal, mas ele ajuda também no ambiente. Ele também faz aí uma prevenção no ambiente. E a gente tem também o Frontline Spray. O Frontline Spray, ele é para aquele pet aventureiro. Ele é para aquele pet que vai com o tutor para todos os lugares, ele viaja, ele vai para a praia. Esse Frontline Spray, ele pode ser dado, inclusive, para aqueles cãezinhos, né? Aqueles cães e gatos, aqueles pets que são a partir de dois dias de vida. Então, aquele animalzinho que a gente acabou de resgatar, aquele animalzinho, né? Que está sempre infestado. Ele tem um efeito, que é o efeito que a gente chama de efeito knockdown, que é um efeito rápido, instantâneo, de matar as pulgas. E aí, essa ação ectoparasiticida dele é super legal para esses pets aventureiros. Já... Hum, pois já. Já da linha Nexgar, a gente tem dois. Nós temos dois, o Nexgar tradicional e o Nexgar Spectra, que é o nosso lançamento. O nosso Nexgar tradicional, ele vem aí, né? Para pulga e carrapato. Ele vai ser um tablet macio, saboroso, sabor carne para esses nossos cães. Então, ele é super fácil de ser administrado. Os cães adoram, né? E a gente tem o Spectra, agora, que ele conta com tanto... Ele vem com dois princípios, o afoxolanner e a milbemicina. Ele vem com um vermífago a mais, né? Então, a gente passa aí a ter uma super proteção do animal. Ah, muito bem. Então, é importante destacar que é sempre bom levar periodicamente o seu animal ao veterinário e eu aproveito para destacar também que os produtos citados aqui pela veterinária, você encontra na loja Casa do Agricultor, outras lojas de produtos agropecuários no Pernambuco e em toda a região. A gente está falando aqui para a rede Pernambuco de rádios, são 14 emissoras ligadas ou interligando Pernambuco de ponta a ponta e essa entrevista vai estar disponível no nosso canal no YouTube ao final do programa. Doutora Pavardi Carvalho, esquecemos de destacar algum outro ponto? Não, eu só queria destacar um ponto. Por favor. Do nosso Next Guy Spectre, que é um lançamento, então vocês vão ver aí a carinha dele em diversas lojas, inclusive no nosso querido, na da Casa do Agricultor, ele é uma medicação revolucionária no mercado. Ele é o único do mercado, o primeiro e único do mercado aqui do Brasil, que é justamente para vermes e ectoparasitos. Ele pega pulga, carrapato, as sarnas, né, sarna otodesca, que é a sarna de ouvido e pega também vermes intestinais. Então, é um e pronto. A gente consegue aí fazer uma administração bem rápida, planejada e que o nosso pet vai adorar. Doutora, nós queremos agradecer a sua participação com a gente, iremos nos encontrar outras vezes para trazer dicas importantes, aquele que é o melhor amigo do homem e que, com certeza, a gente tem sempre em casa, quando não um cão, um gato, mas é muito importante essas dicas e valiosas também. Obrigado pela sua participação e até o próximo encontro, tá bom? Até, muito obrigada, Cristiano. Programa Pernambuco no ar!